sobre sonhos místicos, a opinião da igreja. Deixa eu começar do começo, né? Primeira coisa, não podemos atribuir mística a todo tipo de sonho. O que é um sonho místico? Por exemplo, o sonho de São José, que sonhava com o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor dava conselhos a São José. Um sonho que tem um objetivo, podemos dizer assim, divino. Deus enviou a sua graça àquela pessoa, e aquela pessoa teve um sonho, uma espécie de revelação mística pelo sonho. Já os outros sonhos são sonhos piedosos, né? Eu já tive sonhos piedosos, mas não vou dizer que foi um sonho místico, e já tive sonho com o Frei Damião, com o Padre Cícero, com a Maria Milza, né? Eu tive sonho com o Irmã Dulce, eu tive sonho com essas pessoas. Pra mim teve um significado, mas eu não vou chamar de sonho místico, porque primeiro que eu não sou místico, né? Então assim, foi um sonho piedoso, pra mim foi um sinal de Deus, mas sonhar com Jesus, com Nossa Senhora, não pode, né? Não chega a ser uma experiência mística, pode ter sido apenas um sonho. Agora existem sim, por exemplo, os sonhos de Dom Bosco eram profecias dentro do sonho, eram sonhos místicos, sonhos que tinham um objetivo, digamos assim, né? Então é sempre bom diferenciar uma coisa da outra. E também não é importante se preocupar com essa questão da interpretação do sonho. Foi uma experiência sua, né? Aquilo alegrou o seu coração, você acordou feliz porque sonhou com Jesus, com Nossa Senhora. É o suficiente. É o suficiente. É o suficiente. É o suficiente.